A gente que vive aqui nessa quebrada, existe uma ruptura muito grande entre a gente, os oceanos, entre a gente e o mar. Para a gente que é daqui, um ser periférico da quebrada, principalmente da Zona Leste de São Paulo, ir para a praia é sempre uma missão, exige uma organização financeira, exige a nossa mãe, quando eu era pirraia pelo menos, né, minha mãe, trabalhar para caramba, para conseguir ter um dinheiro, para a gente se planejar, para em um fim de semana das férias a gente conseguir ir para a praia. Então, acho que quando a gente fala sobre os oceanos e sobre os mares aqui na quebrada, a gente tem essa ruptura muito grande, é muito distante. Obrigado. Obrigado.